A Coreia do Norte anunciou hoje a primeira morte registrada oficialmente por coronavírus. Especialistas alertam que o desfile militar pode ter causado surto. O grande desfile militar realizado em 25 de abril deveria servir para mostrar o poder da Coreia do Norte, mas especialistas afirmam que pode ter desencadeado um surto explosivo de covid-19. Nesta sexta, foi anunciada a primeira morte pela doença devido a um rápido surto que se alastrou por todo o país nas últimas duas semanas. Mais de 180 mil pessoas foram isoladas e tratadas para febre, de acordo com a agência oficial de notícias KCNA. As imagens do desfile de 25 de abril divulgadas pela televisão estatal mostram milhares de pessoas sem máscaras na Praça Kim Yusung, em Pyongyang, para assistir ao desfile marcial dos soldados. O governo parece ter percebido tardiamente a gravidade da situação e realizou testes de covid-19 nos participantes apenas quando retornaram para os bairros de origem. A Coreia do Norte impôs um bloqueio estrito com o exterior desde o início de 2020, assim que o vírus surgiu na China. Com 25 milhões de habitantes não vacinados contra a covid-19 e apesar de uma infraestrutura de saúde precária, o país manteve oficialmente a covid sob controle por dois anos, durante os quais nenhum caso foi relatado. Com o tempo, a Coreia do Norte parece ter baixado a guarda contra o vírus, enquanto a China, que também implementou uma política sanitária estrita, sofre com vários surtos da variante Ômicron.